Seu dia fica muito melhor quando você começa com a gente, começa com Arte Brasil, começa falando de coisa boa, começa aprendendo coisa boa. E é isso que nós desejamos para você sempre. E quando não der tempo de começar o dia com o Arte Brasil, deu aquela fugidinha no tempo, é estar lá com uma folguinha, dá uma entrada em nosso site. É lá no programa artebrasil.com.br, dá para você rever a aula do dia. Olha que coisa boa. E ainda, pelo Facebook, você pode rever a aula às três horas da tarde. Tá bom? Quer mais? Bom, Facebook, você já sabe, facebook.com.br e lá no YouTube os vídeos também estão disponíveis. Então, não tem motivo para você perder o programa. O mais importante é você estar sempre conosco, interagir conosco. E se quiser só dar uma passadinha nas fotos, ver o que está acontecendo no Arte Brasil, também estamos no Instagram. Então, você pode seguir a gente no Instagram, você pode assinar e se inscrever em nosso canal no YouTube e também seguir a gente pelo Facebook. Bom, está tudo ótimo, não está? Agora, se você quiser se comunicar conosco, mandar foto do seu trabalho, além de publicar no Facebook, você pode mandar para a gente um alô no WhatsApp. WhatsApp 11 ao DDD. Então, registra aí na agenda do celular, programa Arte Brasil e põe lá 11-98895-7338. Pronto. Manda uma mensagem para a gente. Agora que você já sabe todas as formas de estar sempre em sintonia com o Arte Brasil, eu quero lembrar a você que hoje temos técnica de cartonagem. Daqui a pouquinho nós teremos aí Luiz Massi ensinando você a fazer essa caixa organizadora. Olha que linda! Mas vai ficar para daqui a pouco, porque a gente já começa com a Priscila Muniz, que traz aí a Joaninha Maçã. Que Joaninha bonita, menina! Uma beijoca! Mostrura bem fofa, né? Muito fofinha, um olharzinho charmoso, né? Olha, que gracinha! E dá para fazer várias peças com risco, né? Que depois vai estar disponível. Ai, que coisa boa! Então, vamos começar aqui. A gente já sabe, eu estou com uma tábua com o tecido passa-cola, né? Permanente na tábua. Vamos passar o risco. Você pode passar o risco ou com uma caneta ou com um boleador, tá? Põe o carbono, tá? Põe o carbono, tudo direitinho. Aqui eu trouxe, ela mais preenchida, as cores, porque são cores que você não vai usar técnica nenhuma, né? Então, para adiantar, eu já trouxe preenchido, tá? Aqui vamos começar pelo jeans, porque as meninas pediram bastante para mim ensinar esse jeans. Eu vou começar por ele, que aí eu faço essa parte que ainda não fiz. E aí ele já fica secando e a gente vai para o rostinho, tá? Que cor você colocou no fogo? Aqui é azul petróleo, tá? Todo preenchido hoje no petróleo, não tem sombra, não tem nada. Porque a gente vai fazer a pátina com o reiki primeiro e aí depois a gente vai sombrear com preto. Esse aqui é um pincel reiki, tem nacionais, tem importados. Deixa eu colocar mais pertinho aqui, que aí o pessoal consegue ver, visualizar, você mexer o pincel. Ele é um pincel que tu tem que trabalhar com um pouco de água, porque senão ele não risca assim. E abrir ele bem, ó. Você pensa que vai até estragar, né? Mas não estraga não. Levanta devagarzinho para tirar o excesso, porque aí o excesso da tinta fica lá. E aí você vai vir com a mão bem levinha, ó, fazendo a pátina. A gente vai fazer em um sentido. Ela não pode ficar tão clarinha, porque senão depois na hora de sombrear, ela some e ainda absorve um pouco. A gente faz nessa posição, nessa direção e depois dá uma cruzadinha. Em alguns lugares. Que seria a trama do jeans. Sim. Aí aqui é de azul soft, que eu passei. Não é de branco, porque depois a luz seca vai ser de branco. Ó, deu uma cruzadinha. Pode ficar alguns pontos mais marcados, que fica legal também, tá? Não é erro não, é efeito. E o legal é que conforme você vai limpando o pincel, usando as pontinhas do reiki, que é esse tipo de pincel, ele vai ficando cada vez mais suave. E vai cobrindo essa suavidade, os traços mais fortes do primeiro momento em que você aplicou. Isso, ó lá, bem facinho. Aí aqui também a gente vai fazer, ó. Deixa eu já fazer, aí já deixa secando. Que é esse detalhe do chapéuzinho dela. E aí dá uma cruzadinha. É bem rápido. Não deixa muito clarinho, porque como absorve, né? Se você fizer muito clarinho, aí depois ela some. Tá? Na primeira, aí você tem que fazer outra vez. Tá. Agora vamos pro... pro rostinho? Porque aí eu quero ver se eu ensino a maquiagem que eu faço no rostinho dela, que todo mundo pergunta. Ó. E eu já cubro mesmo com pituar, tá? Porque dá uma cobertura maior e mais rápida também. Aqui eu já cobri metade. É o pele? É o pele. Eu uso salmão bebê. As meninas me perguntam. Eu uso salmão bebê como base e uso pêssego como primeira sombra. Depois eu uso chocolate como segunda. Essas dicas são muito legais, né? Porque tem muita gente que tem vontade de pintar e fazer uma pintura linda como a tua, mas às vezes tem medo de arriscar nas cores, né? É, porque às vezes a pessoa acha que é camurça e acaba ficando muito escuro, né? Se quiser fazer uma pele mais clarinha, aí tem que ser o salmão bebê. Saiu uma cor nova, rostinho de boneca, que as meninas sempre me perguntam o que se serve pra fazer bonequinhas. Na verdade, o nome da cor é rostinho de boneca, mas ela é muito escura pra fazer rostinho. Tá? Ela é mais pra quando é boneca, que você quer imitar uma N, né? Aí você pode usar aquela cor. Mas pra fazer rostinho assim, mais clarinho, tem que ser o salmão bebê mesmo. Você faz o preenchimento. Aí aqui, ó, com o pêssego, eu coloco só na pontinha, ó. E já venho sombriando aqui a ponta. Você nem trocou de pincel? Nem troquei. Só coloquei o pêssego na pontinha. E já vou fazer essa sombra mais larga aqui. Aqui, ó, você pode vir com o mesmo pincel. Aqui embaixo dos olhos, ó, você joga branco. E é bom ser feito com ele úmido, porque mistura melhor. E aí você levanta essa bochecha, ó. Dá o efeito de levantar a bochechinha. Pode colocar também aqui um pouquinho, ó. Uma luzinha aqui, uma luzinha entre os olhos, ó. Aí ela fica com estrutura de rosto, né? Fica bochechinha. E eu quero até mostrar na imagem da peça já pintada, porque você tá vendo aí o trabalho de pintura, né? Da Priscila Muniz. Mas o legal é você aprender a pintar. Aqui a aula, às vezes, é rapidinha. Você fala assim, nossa, mas a Priscila... Mas, gente, você consegue aprender. E o mais importante é que você consegue fazer até com calma aí na sua casa. Principalmente se você tiver um curso ensinando você a usar o pincel, as tintas, pra fazer os sombreados, as luzes, as cores. É mais importante ainda que você treine todos os dias fazendo peças pra sua casa, pra presentear e pra vender. E com isso você aprende nesse curso com Taninha Ávila. A Taninha, ela tem esse cuidado também de mostrar onde vai a sombra, onde vai a luz. Isso é importante. E olha só, nesse curso você aprende a pintar rosas, tulipas, margaridas, lírios. São várias flores que você vai... Até copo de leite você aprende a pintar. Então, aprendeu no curso, ainda tem a apostila com as informações das aulas, com os tons, as cores que você vai usar. E pra cada risco, tem as informações no gráfico de onde vai a luz, onde vai a sombra. Então, fica muito fácil com o curso e a apostila juntos. Você aprender a pintar aí com Taninha Ávila. E você já começa a produzir, viu gente? Porque nesse kit que a vitrine do artesanato preparou pra você, vem o curso, vem a apostila e vem as tintas. Claro, com a qualidade aí, acrilex, os mesmos tons que a Taninha usa no curso. Então, você vai poder pintar as flores do curso, ok? Vem também o diluente pra tinta, pra que você possa fazer aí as transparências. E vem os panos de copa, já pra você treinar a sua pintura junto com os pincéis e até o carbono pra você fazer a transferência dos riscos. Então, não tem desculpa pra falar assim, ai, não vou começar a pintar agora não. É pra ligar agora. Por quê? No 0800-265-555, você encontra esse kit completo, não gasta nem sola de sapato, pagou o frete, aproveita e já pede mais panos de copa, mais pincéis, mais tintas, pra fazer aí muitos trabalhos e até ganhar seu dinheirinho, né? Ou presentear no Natal, economizar, você vai pintar. Então, tá aí 0800-265-555 e você pode comprar também pela loja virtual vitrinedoartesanato.com.br E aqui na companhia de Priscila Moniz, a gente continua aí a nossa Joaninha Maçã, mas só daqui a pouquinho, depois do intervalo. Hoje o Arte Brasil, na companhia de Priscila Moniz, tá assim, trazendo pra você uma pintura magnífica, linda. E a Priscila usa as tintas Acrilex. Inclusive, falei agora há pouco sobre a qualidade das tintas, e realmente tem que usar aí as tintas Acrilex. Mas Acrilex não é só tinta, não, viu, gente? Acrilex tem uma vasta linha de produtos pra você, artesão. Inclusive, estas colas pra lá de especiais. Por quê? Estas colas, na verdade, são adesivos. E adesivos instantâneos. E são três tipos. Tem o A1, o A2 e o A3. O A1, que você viu agora há pouco, é com baixa densidade. Ou seja, ele é mais líquido. E também de média densidade. E o de alta viscosidade. Ou seja, com uma gotinha não escorre, e você tem uma aderência aí muito boa. Então, todos, tanto o A1, A2 e A3, indicado para vários materiais. E o A3, que é esse de alta viscosidade. Então, fica muito mais fácil de você usar aí no seu artesanato. Como quem usa plástico, quem usa couro, borracha, compensado, cortiça, porcelana. Tudo isso, gente, vai trazer mais facilidade nas criações dos seus trabalhos. Se você usar esses três tipos de adesivos da Acrilex. Guarde A1, A2 e A3. Porque com o Acrilex, a criatividade nunca acaba. E você pode, inclusive, entrar no site da Acrilex e obter aí as informações sobre os produtos, sobre as técnicas. Basta acessar www.acrilex.com.br E você pode encontrar dicas da Acrilex nas redes sociais. No Facebook, no Pinterest e no YouTube é Acrilex Brasil. E no Instagram é Acrilex Underline Oficial. Esteja sempre em contato com a Acrilex que eu tenho certeza que você vai aprender sempre mais e mais. Porque com a Acrilex, a criatividade nunca acaba. Tá aí, olha, apresentando pra vocês mais uma vez essas possibilidades nos adesivos A1, A2 e A3. Agora, as tintas a gente nem precisa fazer propaganda, né? Precisa, maravilhosa, né? Então, aqui a gente já secou o jeans que a gente fez. E agora a gente vai sombrear de preto. A dica é o seguinte. Tem esses lápis pastel branco que você pode refazer, ó, o risco por cima da... ó, pra você poder seguir. Se por acaso vai, eu não sei desenhar, não sei fazer na mão. Aí você pega um carbono branco e repassa o risco da jardineirinha. E agora eu venho, ó, sombreando de preto pra dar esse efeito do jeans mais estonado, né? Fica lindo. Fica bem diferente. Por isso que elas pediram tanto pra você trazer o jeans, né? O jeans. Porque, olha, não tem segredo, mas a técnica você tem que aprender. Não adianta querer inventar. Ele fica bem desfiadinho, né? Ali eu vou dar uma paradinha aqui no sombreamento e vou ensinar esse desfiado que você pode ver na peça pronta. Tem um desfiadinho como se fosse um jeans velho. Eu vou fazer por cima da tinta molhada mesmo, tá? Porque não vai dar tempo de secar aqui. Mas em casa você tem que deixar secar. Então aí, com um pincelzinho redondo, um liner pequenininho, com a tinta um pouco mais pura, você vai pegar e vai puxar pra dentro do preto uns pelinhos assim, pequenininhos. Aproveita essas tramas, né, ó, e puxa pra fora. Os pelinhos. Aí ele fica todo desfiadinho. Parece aqueles jeans velhinhos já, ó. Não tem muita regra, porque depois que desfia, os pelinhos não ficam tão certinhos assim. As linhas ficam se emaranhando, né? Olha lá, gente. Só jogar um pouquinho. Ele já fica assim bem envelhecido, tá? Agora, deixa eu rapidinho ir pro olhinho. Fazer pelo menos um. Que as meninas gostam de ver olhinho. Aqui eu já dei o fundo branco, tá? Ah, tem que secar. Tem que dar o fundo branco, então. É, eu dou o fundo no olho todinho. Eu não dou só na área que vai ser branca. Porque eu acho que ele fica mais fácil de espalhar. Olha como que fica fácil. E ele já faz essa luz e essa sombra direto, ó. Faço o sombreamento. E depois puxo um raiando, ó. E ele já fica uns raiosinhos lá. Aí, com o pincel chato... E não tem problema ir até a... Não tem problema de você invadir onde vai ser o preto, porque aqui o preto vai cobrir, ó. Entendi. Vem com o preto. Cubro. É bom sempre espelhar o olho com o papel vegetal. Pra ficar os dois olhos do mesmo tamanho, né? É o carinho que a gente tem com a pintura são nesses detalhes. Que fica certinho, né? Faço o preenchimento da parte preta. Com o pincel chato. Eu gosto de um pincel chato. Eu gosto de um pincel chato. Fiz. Aí, agora, com o pincel redondinho mesmo. Dilui um pouquinho. As meninas tentam fazer cílios com a tinta sem diluir um pouco. E aí, fica aquele cílios grosso, né? Então, tem que diluir. Tem que diluir pra ficar com um fio fino. Aí, a gente faz aqui, ó. Vem daqui de baixo. Já pode passar pra cá, ó. Puxa um. Ah, no próprio... A própria linha já traz os cílios. Puxa um. Puxa dois. Puxa três. Eu gosto de puxar um aqui, pra dar leveza. Aí, de dentro do preto, ó. Eu poso sempre no preto, porque se ficar aquela bolinha da tinta encostando na peça, já fica dentro do preto mesmo, ó. Puxa um. Puxa dois. Puxa três. Quando é menino, eu faço menos cílios. Quando é menino, a gente exagera, né? Tá maquiada. E puxa dois aqui embaixo. Muito lindo. E aqui, ó. Você pousa o pincel pra ficar mais grosso e depois vai levantando e soltando. Aqui, na asinha, você pode tanto fazer a bolinha na mão, mas tem esses extensos agora que já tem a bolinha, ó. Né, ó. Nossa, já tá lindidinho, já tá no lugar certo. É, já fica bem mais fácil. Essas extensas facilitam a vida, né? Se não, você teria que dar a volta, né, nas bolinhas do risco, ó. E a tinta é boa, já pega numa camada só, ela já fica bem pretinha, ó. Tá? Vou ver se dá tempo de a gente fazer a luz do amarelo, da maçã. Ó, eu peguei o amarelo ouro, preenchi de vermelho escarlate, vou fazer primeiro uma luz de amarelo, ó. Foi a mesma coisa que eu fiz no chapéu. Faz primeiro uma luz com amarelo. Tá fazendo seco? Seco, luz seca, tá? Espera secar e vai fazer a luz seca. E aí, depois, com um pouquinho de branco, você vai fazer o pontinho de luz, ó. Ó. E você deu batidinha. É, dei batidinha pra fazer o pontinho de luz, ó, pra ele ficar mais forte. Lógico, em casa, secando, você viu que absorveu? Você vem e dá uma retocada, ó. Dá uma soltadinha no pontinho de luz, mas permanece com ele lá. Olha aí as dicas da Priscila Muniz pra você pintar essa joaninha maçã. Ela não só tem uma maçãzinha no chapéu, mas também está segurando aí uma maçã. E você percebe a luz, a sombra, é isso que dá volume, né? Ó, que charme. Que dá beleza, né? E beleza, é isso mesmo. E olha só, você consegue dar charme, beleza e qualidade às tuas pinturas. Porque nesse curso em DVD, Tânia Ávila ensina você também uma técnica diferente pra pintar flores. Você vai aprender a pintar rosas, margaridas, copo de leite, lírios, até tulipa. Então, este curso tá demais e tem todos os detalhes, todas as dicas mesmo de luz e sombra. Que é a dúvida maior de todo mundo, né? Agora, o legal é que além do curso em DVD, tem também a apostila com as informações sobre... Tem os riscos, claro, mas tem informação sobre luz, sombra. Você vai saber quais as cores você pode usar, onde você vai colocar todas as informações. Inclusive, vou aproveitar que nós estamos aqui, olha, pra eu abrir e mostrar pra vocês. E olha, deixa eu até abrir uma das páginas aqui do meio. Os riscos, eles já vêm com as marcações, tá vendo? Onde você vai colocar luz, onde você vai colocar sombra. Os riscos estão aí no tamanho natório. É só você passar pra peça e começar a pintar. Então, tá aqui, olha, a apostila completa. Bom demais? Falta nada? Falta. Falta você ligar, porque vem as tintas da Acrilex pra você pintar. Vem o diluente. Vem os panos de excelentíssima qualidade. E ainda, os pincéis e o carbono. Então, não tá faltando nada. Tá faltando aí você começar a ligar agora no 0800-265-555. Ou acessar a loja virtual vitrine do artesanato.com.br, pedir o seu kit e começar a transformar aí os paninhos branquinhos em paninhos coloridos. Olha que delícia! E o exemplo tá aqui hoje na companhia da Priscila Muniz. Quantas peças lindas você trouxe, pintadas com muito carinho, tá certo? Priscila, muito obrigada por tua companhia. Essa joaninha é um charme mesmo. E a gente espera por você com a técnica de cartonagem de Luiz Marci. Luiz, eu tô chegando aí, hein?